Oi, gente. Mais um capítulo de Histórias da Madrugada. Que capítulo, meninas? Capítulo 10. Então começa agora... Não, que nem vai ser, primeiramente, vai ser nem tu que vai falar, brincadeira. Próximo, tá vendo que não vai ser ela que vai fazer, não? Vai ser eu. Então começa. Ai, que p*** de peruca, não quero peruca. Não, pá, pá, não, Lia. Tá, demora, pá. Tá furando, tá furando. Não, pá, então deixa, fura, bota que o negócio aqui é de peruca. Venha. Deixa eu ir aqui. Minha, tá chucado, tá muito com esse cabelo. Não, tá achando que eu tô fã mesmo, né? Vai, Bona. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Vai botar a peruca e a toquinha e o botico fechado. Olha, ó, já tava junto, deixa. Vai botar a peruca. Isso aqui é do meu namorado. Não é, não. Isso é meu que eu comprei. Ela comprou, velho? Não quer roubar pros outros, não. Por R$20. Gente, sem brincadeira, sem palhaçada, porque isso aqui não é piada. Palhaçada sem aninho, 5 ou 7, fala, desculpa, meu. Se aqui fosse palhaçada ou piada, é que era raparigagem de um na noite. Mas foi de nela. A gente fazia isso quando a gente era criança, eu mandava a tapa na cara da outra. Ô, me dá na minha, não. Não vou dar, não. Ô, me dá, não, eu juro. Eu peguei o episódio, sim. Ô, Mata, me perdão, que eu dei um murro na tua cabeça. Não, eu já dei um murro de cabeça, não é milhão, não, não. Mas você não tá fazendo, Mata, você vai fazendo aqui na casa. Vai, bora. Então, antes de começar a história da madrugada, inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, deixa o like, segue a gente aqui no Instagram, começa a mim. Vou puxar, tu vai ficar de troca, a ver se não parece até esse c******. Eu tô amarrando, fia, fazendo um penteado. Eu tô ouvindo aqui. Não, deixa eu arrumar, vai, Barbie. Gente, sem brincadeira, sem palhaçada, eu marro. É, frôs, vai ficar reta do caso, do bicho de frôs. Vai, reta do quê? Você tem conteúdo já, minha, vai. É o seguinte, se tu que tá em casa já ouviu falar de Anabelle, escreve aqui. Já ouvi. Se tu não ouviu, não. Não, é pra poder entender. Se a gente tem noção de quem já assistiu, não assistiu. A história que eu vou contar hoje é diferente, que ninguém te contou. Qual é, Mi? É que vocês lembram quando, é... Tavam vendo aquela boneca bebezão. Meu c**** na tua mão. Olha, vê que depravação. Ninguém vai levar a sério. Gente, agora é sério. Eu tô falando sério. Gente, se você tem aquele bebezão aí na casa de vocês, que é uma boneca bebezão, que é bem grandão... Eu vou terminar, tá? Deixa ela terminar. Tira ela do quarto, tá? Porque é perigoso. Você ouviu o que eu tô falando? Minha, eu contei se eu já comi essa história. Comi. É isso que eu tô falando. É a história que vai acontecer. Já aconteceu. Tira ela do quarto não, né? Gente, quem tem criança que assiste. Não é que todo mundo pode acontecer isso. É brincadeira. Mas com o Paloma, o que aconteceu foi o seguinte. Vai, pá, terminar. Gente, uma certa mulher chamada Claudinha Basiquinha... Comprou uma casa. Comi, pá. Não, peraí, pá. Não, peraí. Ai, peraí. Deixa eu contar, conta mesmo. Mariela, para de mexer esse cabelo, Mariela. Desculpa, desculpa, vai. E é uma história verídica da mãe de Paloma e de Paloma. Ela ganhou um bebezão que ela apelidou de menininha. Foi, pá? Não. Qual mais o nome? Bebezão. Poxa, um pedacinho de cabelo vinho é meu mesmo. Ai, Marta, destrói tudo, mas é muito sem graça isso. Sempre eu mexo nessa peruca. Tá bom, Fábio. Mexe no cabelo que tá aí embaixo, que tem que raspar, tá cheio de cabelo. Mentira. Olha aqui, quer ver? Cadê? Mostra aí. Cheio de cabelo. Olha aí, pedaço de cabelo. Paloma tá vendo? Tem o que aqui? Um pedaço de cabelo. Mentira, deixa eu me mentir. Mentira, eu faço laser. Gente, então, é sério agora. Sem brincadeira. Porque se... Mariela, continua de brincadeira. A Redor vai sair daqui agora. Que o assunto é muito sério. É sério. Aconteceu com o Paloma. A mãe dele é Paloma. Vai pra cá, pá. Uma mulher chamada Cláudia comprou uma casa. Uma mulher chamada Claudinha Basiquinha chegou a comprar uma casa e ficou muito feliz. Lá no Cajá. Tá, gente? Pra quem não conhece, Cajá era em Prazeres. Já bota uns prazeres ali pra baixo. Cajá, entra no beco da Cajá. Próximo ao Rio das Velhas. Próximo aos Rio das Velhas, onde duas gêmeas moravam. Gente, ali foi a primeira conquista de Cláudia. Cláudia ficou feliz. Ai, que coisa chata. Cláudia ficou feliz. Foi. Comprar a casa com o marido dela. O nome dele se chamava Paula. Paula e Cláudia comemorou, gritou, ficou feliz. E foi, Ivana? Cláudia tinha duas filhas e um filho. Paula Daiane, Paulo César Manuel e Paloma Roberta. Paloma Roberta era a mais nova. Ela tinha muitos bonecos. Tu é bonita, viu? Tô brincando. Muitos e muitos. Mais um que vocês não sabem. Paloma, eu acho que a sua... É legal assim. Mamãe, mamãe, mamãe. Eu quero um bebezão. Eu quero um bebezão. Eu quero um bebezão. Bebezão. Mamãe, mamãe, ela tem dinheiro ou não? Meu filho. Não, eu quero, não quero. Bebezão, mamãe. Eu quero um bebezão. Oxe, mãe. Ela fez isso. Você já tem, tá? Não me tem, a menina tem. Ela também quer um bebezão. Só que a mãe dela falou, não tem, eu não tenho. Ela chegou a fazer o cari. Bum, deu um muro na mãe. A mãe dela fez isso. Meu pai tá pra pimentar a história. Não, a mãe não pode, não. Não, por isso que aconteceu. Pior, chegou a um bebezão. Eu quero um bebezão. Bebezão, bebezão, bebezão. Pra comprar o bebezão. Chegou o bebezão, aquele boneco do Goiásu. Eu recebi minha vida todinha bolsa-familha. Isso, isso é verdade. Sua mãe trouxe bolsa-familha pra comprar a boneca. A gente tá contando um negócio, não é mentira, não. É algumas coisas que eu tô vendendo aqui, tá, minha gente? Eu ganhei bolsa-familha minha vida todinha, minha mãe. Eu também. E minha mãe até o... Até hoje. Até o filho de 18 anos, minha mãe, ela recebi o bolsa-escola. É, e até hoje, mãe fala que se orgulha muito ter ganhado bolsa-familha. Viu que faz assim que ela sustentou a gente. A gente comprou o padrinho de escola, comprou o caderno e comprou a bolsa. Vamos lá. Ela bateu na mãe. A mãe deve ter o dinheiro da feira, do bolsa-familha, pra poder comprar o bebezão. Um boneco bem branquinho, olho azul. Chegada, dava medo, Nicole. Porra, Nicole. Porra. O boneco chegou num negócio bem grandão, numa caixa bem bonita, cor de rosa, e dizia as funções da boneca. Tu dormia sozinha no tempo, não, não é, né? Não me após, né? Era cheio de urso o quarto dela. Ela abriu e tirou a boneca e botou no meio dos uns. O meu Paulo César, tu viu? Ô, Flore, por favor, desculpa, eu sei que eu tô dando trabalho pra tu, mas voltei um pedacinho. Dá um tempo, só não vou te ouvir pra ela falando. Dormia com o Paulo César. Dormia com o Paulo César. Mas Paulo César foi morar com a avó do D. Vovó do D, vovó do D, deixa eu morar contigo. Vem, César. E Paloma, fica sozinha com a boneca. Ela dormiu sozinha que Paulo César foi morar com o vó do D. Ela ficou com medo porque quando ela ia dormir, ela ouviu o quê? Fala. Mamãe. 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 E outra, como se alguém fosse espirrando o espirro de bebê. E ela ouvia pegadas. Ai, Mi, pegadas. Ai, Mi, não. Ai, Mi, não. Ai, que palhaçada. Ninguém leva a gente a sério. Eu faço isso. Quando soube, vai me testar o Maria testando, né? Toma, Mi. Ok, a gente vai. Não, não, tá bom, tá bom. Vai me dar. Gente, que testa. Eu boto, boto, boto. Estica. Boto, cidadão. Não tem grande do que julgado. Eu tô ouvindo barulho, eu tô ouvindo isso, eu tô ouvindo aquilo. Mas, ela vai falar sério, é brincadeira. Mas, eu tô ouvindo barulho. Para que vaga, que ninguém viu. Faça isso. Ai, a mãe dela, para, para, para. Pare com isso. Até que um dia, ela via muito barulho, muita pegada, muita pisada, muito barulho, muito parada. Ela disse, eu me ajudo, tô com medo. Mano, eu tô com medo. A mãe dela, não vai nada, não. Até que um dia, no escuro, ela via a boneca com olho cheio de sangue, de fogo. Olha, Maria, tira a mão, que tu não é protagonista, não. Eu não vi, não. Nicole. Conta um pouquinho para o povo, mais ou menos. Ai, gente, ai. O que foi quando eu tava no quarto, é sério? Eu tava no quarto, dormindo, dormia na bicama. Como era o teu nome quando eu era? Ah, eu dormia na bicama. Era a Pazinha. Era a Paloma. A gente dormia com o teu irmão. Era a Paloma de Maela. Como era o nome do teu irmão? Paulo Cedra. Ai, eu dormia. Inclusive, Sada voltou para Recife hoje, para quem tá perguntando dele, viu, gente? Ele não mora em casa dele, viu, passar um tempinho. Passou quase quatro meses e aquilo foi barato. É verdade. E voltou. Ai, me tá puxando. Não, para ajeitar, vai. Não, tá puxando. Não, deixa que eu faça, mãe. Tá puxando. É verdade. Comigo, puxar não. Deixa eu fazer. Vai de sair do quarto, vai. Ai, eu dormia com o Paulo Cedra na bicama. Ai, a gente tava lá dormindo. Ai, eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei pra cima, que ela ficava dentro do guarda-roupa. Ai, você não vai comer. É sério mesmo, pai. Isso é sério mesmo. Tu lembra como hoje? Lembra como... Ai. Calma. Ai, ela tava lá. Ai, o nome dela era Bebezão. Eu chamava ela de Bebezão. Ai. Não, Bebezão. Ai, porque se... Dei de si, por soltar, tá? Eu passei dois anos sem falar assim, tatez. É... Fazendo um bebezão. Porque eu tava fazendo fumo. Ai, eu fui pra igreja. Comecei a falar, a gesticular mais. Ai, minha língua começou a voltar. E ficou assim pra cima. Não tem jeito mesmo, né, menina? Com a touca, né, filha? Ai, ai, pronto. A gente tava lá. A olhada pra cima, né? Porque ela ficava dentro do guarda-roupa. Quando eu olhei pra cima, eu vi os olhos dela. Eu vi os olhos dela de fogo. Mas é sério mesmo, tá? É sério. Eu... Até a outra, hein? Eu vi os olhos dela de fogo. Ai, eu falei, né? Fiquei calada. Falei pra mãe, mãe. Mas tu conseguia dormir depois? Eu não consegui, não. Vi os olhos dela de fogo. Bem, muito chama. Bem, muito chama do olho. Opa, tu acordou. Era que tu tava sonhando, não. Ela tava como... Tu jurar. Mentira. Eu não acredito em sua mão. A boquinha ainda tava assim, ó. Será que não foi pesadelo, opa? Ai, eu acordei e fui lá pra casa de... Pra casa de mãe, de Paulo. E aí? Ai, mãe, eu fui e ficou falando isso. Não acredito em eu. Não acredito em eu, não. Ai, depois de um tempo, eu fiquei vendo isso direto. Ai... É sério, eu tinha quantos anos mais ou menos? Eu lembro, não. Acho que eu... Quando eu mudei pra lá, eu tinha quantos anos? Sei, não. Um, dez anos, né? Acho que sim. Mas eu também, né? Ai, os arceios de fogo, a irmãinha foi e chamou o pastor. Ai, o pastor foi lá. Ai, o pastor fez uma oração. Ai, o pastor disse que viu também. Uma coisa ruim. Que o pastor disse que viu uma coisa ruim. Você vai de meia comigo hoje, viu? Aos olhos espirituais. Para! Vai de meia comigo hoje, tô lá com a visão. E o quê? Pelos olhos espirituais, uma coisa ruim. Ai, o pastor fez uma oração lá na boteque, queimou ela. Ai, parou. E nessa casa que eu morava, minha gente... Não, dá pra outra coisa. Não, tá? Né? Era uma casa ruim, que o povo fazia pra... Coisava coisas ruins, ó. Trazava magia ruim. Contra os outros, né? Sim, magia ruim. Tá bom, gente. Então, a história da madrugada foi essa. A gente brinca, brinca, brinca. Mas na realidade, a gente conta a realidade aqui. Então é isso, gente. A gente vai gravar um vídeo agora, que vai ser o Bapo Calcinha. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e deixa o like. Então é isso, né, gente? Gente, Brasil, mostra a tua cara. Olha, ouviram o barulho. Cadê o menino? Tá aqui. Um beijo, pessoal. Bye, bye. Gente, se puder, não vai doer seu dedo. Siga a gente no Instagram, que a gente tá necessitando. A gente não tá roubando, a gente não tá matando. Eita, quem é? Alô? Pega um e leva. Que é, percebe? Menina, fala que acontece a parte, pelo amor de Deus. Tô, tô gravando. Foi mal, então, vai deixar. Foi o que eu diga? Foi o que ele fala que arrependiu. Nada não, menina. Tu ligou pra quem? Ela falou que eu queria conversar. Hein, hein. Tu já chega assim? Uhum. Faz a hora, né, Valé? Tô esperando o papo. Tá bom, assim que eu gravar, fala contigo. Vem pra você, hein, hein. Mas eu vou finalizar. Tchau, gente. Bye, bye.